Carteiras ao ar livre, álcool em gel disponível aos estudantes e sapatos deixados na entrada das salas. O plano híbrido, que permite aulas presenciais e online, foi implantado em junho na cidade de Campos dos Goitacazes e mudou a dinâmica nas escolas. Nós estamos transferindo para a área externa da escola o máximo possível de atividade acadêmica. Então nós não queremos que ele fique dentro de uma sala de aula. Então a probabilidade novamente de contaminação reduz mais ainda, com todos os protocolos que a gente está seguindo. Então você está em um ambiente ao ar livre, onde o vento corre o tempo todo, o distanciamento passa a ser até maior do que o orientado. Então com certeza a gente consegue ter ótimos resultados nesse sentido. Uma das alterações do decreto é que estão mantidas as aulas dos ensinos infantil, fundamental, médio, universidades e pós-graduação, em modelo híbrido, sendo vedada a abertura de novas turmas após a publicação do documento. Até aqui as orientações da Secretaria de Saúde são no sentido de que a gente pode dar continuidade às atividades normalmente. Até porque os protocolos de biossegurança foram estabelecidos prevendo esse período realmente de fase amarela, quando da sua origem. A secretária de comunicação do CEP, Sindicato dos Profissionais da Educação, defende a interrupção das atividades por completo nas escolas. E destaca que a variante Delta tem sido crescente entre as crianças. A gente acompanha todas as notícias sobre o avanço da variante Delta pelo estado do Rio de Janeiro, que inclusive tem um índice maior de circulação em relação aos demais estados do país. E a gente vê com muita... presente hoje na maioria dos municípios do estado. Então a gente vê com muita preocupação, porque esse é momento de retornar literalmente, integralmente, ao ensino remoto. A rede municipal tem aproximadamente 50 mil estudantes. Para o CEP, o cumprimento dos protocolos nas escolas municipais ainda é falho. As medidas locais incluem que qualquer lugar público seja cobrada a apresentação do cartão de vacinação. É necessário também, independente do trabalho só administrativo, que isso também seja cobrado em todas as escolas estaduais e municipais aqui da Norte-Perminense e do município de Campos. O secretário de Educação garante que há um monitoramento constante nas instituições através do programa Saúde na Escola, em caso de adoecimento de algum aluno ou profissional. Os protocolos que estão sendo seguidos na escola, eles foram planejados e têm sido cumpridos nessa direção de garantir que haja, por um lado, profissionais vacinados e, por outro, todo o distanciamento e o rigor que é necessário para que as atividades possam acontecer, como está acontecendo também no restante do país em termos de educação. Não podemos esquecer que é necessário que os alunos tenham a oportunidade de estar aprendendo, seja no modelo que envolve as atividades apenas não presenciais, seja no modelo híbrido. Apesar do retorno à bandeira amarela, a estruturação de 26 colégios municipais para o modelo híbrido continua em andamento. É importante lembrar que, neste ano, nós temos a avaliação do SAEB, que é a avaliação que vai gerar o IDEB do município, que hoje nós não temos IDEB. Portanto, é importante que as escolas façam esse movimento e a presença dos estudantes na escola é importante para que eles estejam melhor preparados para esse processo de avaliação. A gente vê nisso uma contradição. A gente não pode proteger um público em detrimento do outro. Então, já que a recomendação das escolas se manterem fechadas, a situação ideal é que as escolas que já iniciaram com o ensino híbrido que deem uma parada e retornem ao ensino remoto. Precisamos prevenir? Sem margem de dúvida. A variante Delta é grave, precisa ser observada e levada de forma séria. Mas isso não quer dizer impedir o direito de ir e vir dessas pessoas que estão precisando dessa recuperação emocional, que nós já estamos falando disso há mais de um ano, e no momento que isso acontece, exatamente em uma faixa etária tão difícil, por uma projeção, nós não temos ainda essa característica confirmada, você faz um afastamento imediato dos jovens. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.